Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração de um equalizador, tá? Equalizador gráfico da marca Gradiente, marca Gradiente, como eu sempre digo, marca clássica aí dos anos 80, né? Gradiente, esse aqui é o modelo E1C, tá? E1C, o C, eu já disse isso num outro vídeo desse mesmo aparelho, ele é modelo C por ser aço escovado, tá? A gente tem o E1, que é o modelo que vai lá no Sist1, que ele é totalmente da cor do E1, lá, lá, da cor do Sist1, que ele é um musgo, né? Um verde, um cinza lá. Então esse daqui é o E1C, justamente, a única diferença é justamente essa do painel ser escovado, tá? Por quê? Porque ele daí é opcional lá de amplificadores da linha escovada da Gradiente, como 360, 160, 120, tá? Também os receivers, os módulo 1200, módulo 1300, tá? O módulo 900, então esse equalizador, ele faz parte, conjunto com esses equipamentos lá, tá? Depois ele foi substituído, né? Pelo ES10, que acabou vindo lá no sistema Compo, né? Então o ES10 substituiu ele depois, tá? Então vamos ligar ele aí, vou ligar ele aqui, ele já entrou, vamos botar áudio aí. Já tá atuando aí. Tá? Então é um equalizador gráfico de 10 bandas por canal, né? Então aqui a gente tem um canal, aqui a gente tem um outro canal, 10 bandas por canal, tá? Vamos às funções aí. Ele tem aqui o Power, liga-desliga, normal. Aí ele acende um LED aqui, um LED vermelho, tá? Quando ele tá acionado. Aqui a gente vai entrar na entrada Monitor. Pra que que serve o Monitor? Ele vai estar, esse equipamento ele vai estar sendo ligado lá ao monitor do teu amplificador ou do teu Receiver, né? Então ele vai estar sendo ligado no monitor. Você perde essa conexão Monitor. Então aqui ele vai te dar essa outra conexão pra substituir aquela que você tá utilizando na entrada. No caso aqui eu tenho um 1450, esqueci de falar, ele também faz parte lá do 1450. Ele está ligado a um 1450 na entrada Monitor. Como o 1450 só tem uma entrada Monitor, né? Então aqui eu tenho uma outra opção que ele vai te dar essa entrada pro Tape Deck aqui. Vai te dar essa entrada pro Tape Deck, tá? Então aqui a conexão do Tape Deck. Aqui são todas as frequências. Como eu disse, são 10 bandas por canal, tá? Ele vai lá do 32 ao 16kHz, tá? Então ele vem aqui 10 bandas. Um lado, outro lado. Aqui a gente vai ter o sistema de gravação. Então aqui a gente deixa ele sem atual equalizador. Então digamos assim que eu tô lá. Opa! Ah tá, ele tá desacionado o equalizador. Então quer dizer o quê? Mesmo que eu faça isso, ele não vai acionar o equalizador, tá? Se eu acionar aqui, já cortou, ó. Um lado ele tá equalizado mais flat e o outro ele tá menos aqui, tá? Então aqui seria, ó, volta. Deixa eu voltar a música aqui. Então aqui, ó, zero, tá? Sem equalização. Entrando e saindo o meu áudio normal. E aqui, equalizado, tá? E aqui é pra gravação. Então se eu quiser gravar sem equalização, eu consigo acionar aqui também. Se eu quiser fazer uma gravação, enquanto eu estou escutando o áudio, né, equalizado e estou tentando fazer uma gravação lá no meu monitor, então que está ligado aqui, meu tape deck ou um gravador de CD ou de MD, tanto faz. Um gravador de rolo. Então o que acontece? Se eu estou escutando o som equalizado, mas eu quero gravar ele em flat, então eu aciono essa chave aqui que ele vai zerar, não vai mandar o sinal de saída pra gravação equalizado. Vai mandar o sinal original que está entrando, tá? Então vamos testar as réglas aí de equalização. Vou abaixar aqui esse lado também. Vamos testar uma por uma aí pra ver como é que tá. Então aqui a gente tem desde o do agudo até o grave, o subgrave, que é esse aqui que algumas caixas respondem, outras não, outras menos, outras mais, tá? Vamos pro outro lado. Agudo. Agudinho bem fininho. Agudo. Já parte pro médio e agudo, ó. Médio e agudo. Médio, tá? Aqui já é um médio, médio mesmo. E aqui já começa o médio grave, ó. Médio grave. 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 E aqui o subgrave, né? Vamos voltar aqui então pra esse lado. Agudo. Super agudo. 16K, né? Super agudo. Agudo. Médio. Médio agudo. Médio agudo. Médio. Médio. Médio grave. Médio grave. Grave. Vou esperar bater a batida da música. Ó. Grave. Tá? E o subgrave aqui. Tá? Então é isso aí. Ele tá funcionando bem. Esqueci de comentar. Ele tem aqui um LED vermelho que é de proteção. Então, o que que serve? Deixa eu ver se eu consigo fazer ela acionar aí esse LED. O que acontece? Se o sinal começar a entrar muito... Olha lá, ó. Já piscou, ó. Tá vendo? Então o que acontece? O sinal tá muito alto, excessivamente. Lá o amplificador tá com o volume baixo, né? Porque você não tá ali distorcendo aqui agora. Então ele vai te dizer, ó. Começou a piscar? Olha lá. Tá? Então ele tá te dizendo que está com um sinal muito alto que você vai ter que abaixar aqui um pouco o sinal. Está entrando, né? Overload, né? Que está com um sinal bem alto entrando aqui e tá dando pico. Então é pra abaixar. Eu fiz um vídeo anteriormente aí de um equalizador Quasa que ele tem um sinal de pico pra cada lado. Então você consegue saber qual lado que está te dando a... Saturando o sinal, tá? Esse aqui você tem um lado, mas é fácil de saber, né? Porque se eu vier aqui, ó. Então eu sei que é esse canal que tá saturando. Vamos ver aqui o outro pra ver. Ahn. Ó, esse sinal aqui já é mais baixo. Ele não... Tá vendo? Ele não satura. Agora esse canal aqui provavelmente tá entrando um sinal bem alto nele. E ele já começa a... Deve ter acabado a música. Tá? Então com certeza seria isso. Agora o sinal dessa música provavelmente é mais baixo. E aí ele não satura, tá? Mas ele... Normalmente ele acende aqui quando o sinal está bem, bem alto. Bem alto mesmo. Aqui. Agora ele não vai acionar por causa da música. Então é isso aí, pessoal. Esse é o equalizador E1C da Gradiente, tá? A gente observa que ele está em excelente estado de conservação. Impecável, né? Painel totalmente bem lustroso. Bem bonito mesmo. Bem... É... Brilhoso no caso, né? O aço escovado tá bem bonito. Não tem batida. Não tem marca, nada. Os botões aqui, todos eles perfeitinhos. Não tem uma batidinha, um risquinho. Nada, nada, nada. Eu vou dar uma chegada mais perto aqui. Mais perto com a câmera nele aqui. Painel 100%, tá? Tampa, pintura original e também não tem um risco. Não tem nada, nenhuma mancha, nada, 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 nada. Parafuso original, cabo de força original, os conectores original. Ali a parte de trás ele tem uma serigrafia, né? Do E1. Ele tem uma serigrafia ali de conexão e tudo mais. Você pode fazer perfeito ali tudo a serigrafia, tá? O único detalhe desse equipamento aqui é que os pés aqui, tá? Eles não são originais. O equipamento estava num rack, né? O único motivo de você comprar um equipamento nesse estado de conservação sem os pés é normalmente porque nos anos 70 o pessoal fazia aqueles racks que botava na sala com os lugares certinho para os aparelhos. Então encaixava bem certinho ali e ficava só com o painel à vista, né? Por isso que a tampa aqui, ela se conservou bem com a pintura bem original e sem risco. Porque provavelmente ele foi encaixado lá e não saiu mais, né? Então você tem só o painel que às vezes pegou sujeira, alguma coisa assim. Mas a parte de trás às vezes é zerado. E daí no caso teve que tirar os pés para poder entrar lá, para não ficar o vão aqui, né? Do pé, que ele entra bem certinho lá, tá? Então os pés não são originais, tá? Mas é um pezinho bem bacana, da mesma altura, tudo do original. Então é isso aí. Eu vou fazer o zoom aqui dele, tá? A gente já viu ele funcionando aí. Vou deixar ele tocando aí, vou dar um zoom no painel. Esse equipamento aqui, ele está sendo vendido no mercado livre, tá? Eu vou deixar o link com o anúncio do aparelho aqui na descrição do vídeo. Se você tem interesse em um equipamento igual a esse, dá uma olhadinha lá no anúncio, dá uma olhadinha nas fotos, tá? Eu estou pretendendo fazer um vídeo que eu quero dizer o seguinte, cuidado com relação a preço aí. Tem equipamento que às vezes você fala assim, ah, tem um que custa X, outro que custa Y. Mas é o mesmo aparelho. Dá uma olhadinha lá que às vezes não é, tá? Se você tem um pouco mais de... exige um pouco mais de qualidade, de perfeição dos teus equipamentos, dá uma olhadinha nos Knobbs lá, nos botões, para ver se não tem nenhum risco, não está batido, não está amassado. Óbvio, tem maluco lá que põe um aparelho tudo riscado, tudo amassado, tudo batido por preço absurdo. Mas um equipamento desse aí, mais judiado, tem um valor bem menor do que um equipamento desse, bem conservado, bem novinho, como está esse aqui, tá? Então preço, eu já prometi que ia fazer um vídeo com relação a preço, mas eu vou fazer ainda um vídeo sobre preço de equipamento. Diferenças, né? Às vezes a diferença é mínima. Ah, a tampa foi pintada, o cabo foi trocado, tem algumas marcas no painel, mas isso aí desvaloriza o equipamento, tá? Então dá uma olhadinha lá no anúncio e vai ver lá o anúncio dele. Eu vou tirar a câmera aqui e vamos dar um zoom aí, apesar que está acabando a minha claridade aqui, mas eu vou dar um zoom no painel para a gente dar uma olhada, tá? A world so full of life, so free, and private now. A world so full of life, so free, and private now. E aí A world so full of life, so free, and private now. A world so full of life, so free, and private now. A world so full of life, so free, and private now.